Conta pra gente, então, como você conseguiu passar de primeira na Federal, porque isso é muito difícil. Longa história, vou contar aqui. Não é fácil fazer isso aí. Mas aí, foi isso que, tipo, uma pergunta que sempre me fazem, tipo, ah, você largou a medicina, não era o seu sonho, agora você tá, tipo, só trabalhando com a internet. Então, tipo, não era a medicina que era, tipo, o fim, ela era o meio. Eu sempre quis ajudar as pessoas através do meu trabalho. E a medicina era o que eu via como meio. E hoje o trabalho que eu faço também me permite isso. Tipo, poxa, eu posso listar, tipo, inúmeros resultados de alunos, pessoas que, tipo, através do meu trabalho mudaram completamente de vida. Então, eu continuo fazendo o que eu sempre quis fazer, só que usando outro meio. Um outro meio que, tipo, me permite uma... Uma escala maior. É, uma escala maior. Liberdade financeira, liberdade geográfica, poxa, posso ajudar muito mais a minha família. E eu encurtei isso daí, tipo, eu ia levar no mínimo 11 anos, se eu tivesse continuado cursando a faculdade, fazendo todo o processo. E aí, com 20 anos, eu já mudei o game. Poxa, pra um médico se tornar, pra um médico faturar 2 milhões aí, né? Leva um tempinho. Tem que ter um tempinho, né? Tem que ter um trabalho, é muito estudo, é muita cirurgia, é muita coisa. Haja cirurgia, né? Tem que ter clínica, não... É um processo gigante. E sem falar no desgaste, velho, porque, real, a galera acaba romantizando muito essa questão de medicina, médico e tal. Eu acho que é uma profissão superestimada. A galera vê, tipo, assim, muito por status. Mas, na verdade, tem um desgaste por trás. Tem um esforço. Tudo vai ter. Tipo, ah, o que eu faço hoje, eu tenho que me esforçar. Não é só arrasta pra cima, não, galera. Existe muito trabalho por trás. Mas, enfim, eu faço o que eu gosto hoje. Eu tô, tipo, vivendo o que eu sempre quis. Eu ajudo pessoas com o meu trabalho. Eu ajudo minha família. Eu tô vivendo o que eu quero. Então, isso é legal até, tipo, eu falar pra mim mesma. Porque aí eu lembro o que eu tô fazendo, o que me motiva. Então, é bem legal isso aí. Mas, uma curiosidade. Minha mãe não queria que eu tivesse largado a faculdade, não. Inclusive, ela vai comentar. Se ela ver esse vídeo, ela vai comentar que ela largou a faculdade, mas eu não queria que ela tivesse largado. Porque sua mãe é professora, né? Poxa, e ela sempre cobrou muito de mim, sabe? Tipo, com nove anos, ela me colocava no... Ela me colocou num cursinho de informática. Poxa, e com nove anos, eu tava formatando computador. A galera... Tipo assim, uma turma de adultos. Ela tinha eu, pirralha lá. E aí, eu aprendi isso. E ela sempre cobrou muito. Sempre exigiu muito que eu estudasse e tal. E eu acho que a questão do sonho, por exemplo... Sim, era um sonho dela ter uma filha médica, entendeu? Então, isso acabou gerando um pouco de frustração nela. Como é que ela chama? Oi? Como é que ela chama? Lória. Desculpa, viu? Dá um recadinho aí pra ela. Acontece, acontece. Você só vai dizer isso? Você não vai parabenizar ela pela filha maravilhosa que ela tem? Meus parabéns, tá? Pela filha maravilhosa que você tem. Porque a gente não pode interferir nas decisões das pessoas, né? É, inclusive, vai um insight pra galera. Tem que fazer sentido pra você. Tipo, me formar, ser médica e tal, fazia muito sentido pra minha mãe. Pra mim também, mas eu encontrei algo que fizesse ainda mais sentido. Ela te motivava... Ela que te motivava a seguir na medicina, né? É, porque, tipo assim, depois eu acabei percebendo que era um sonho dela. Por exemplo, minha mãe foi professora por muito tempo. E aí, depois, ela falou que queria entrar na área da saúde. E aí, ela fez enfermagem. Tipo, terminou recentemente, entendeu? Então, eu lembro até que quando ela tava estagiando, eu tava... Eu já tinha começado a trabalhar com a internet. Quando ela tava estagiando, ela falava... Nossa, já imagino a gente operando juntas e tal. E eu já pensava, tipo assim... Poxa, velho... Tipo, eu tava ganhando 10 mil nessa fase. Eu ficava... Eu não tava decidida se eu ia realmente largar a faculdade. Aí, eu lembro que um pouco antes de começar a faculdade e tal, ela ficava... Mas você não tá pensando em abandonar a faculdade, né? E eu, não... Você tá louca, mãe? Eu vou largar... Você acha que eu vou fazer isso? Tanto que eu sofri pra passar nessa faculdade, você acha? Porque... Meu Deus, ela vai ver esse vídeo. Ela vai ficar doida. Mas, enfim... Foi tudo por uma boa causa. Eu... Sabe? Eu tô bem feliz com o que eu tô fazendo. E eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que é isso que envolve. É só o começo. E é só o começo, né? Mas aí, respondendo, você me perguntou como que eu fiz pra passar de primeira. Pô, inclusive, eu banquei de blogueira estudantil esses dias no meu Instagram. Porque a galera lotou meu direito perguntando quando eu falei isso aí. E uma curiosidade. Eu fazia ensino médio. Só que meu ensino médio eram 4 anos. Porque era integrado ao técnico, como eu te falei. Gente, eu já fui estagiário. Eu já ganhei 400 reais pra trabalhar o mês inteiro. Eu fico pensando hoje. Meu Deus, o que é 400 reais? O que são 400 reais? E eu trabalhava o mês inteiro pra ganhar. Mas, valeu a pena. E aí, poxa, eu estudava muito, velho. E no meu ensino médio, tipo, eu tava no meu último ano de ensino médio. E eu falava, não, não quero perder tempo. Porque medicina já é um longo percurso. Então, tipo, terminar o ensino médio pra começar a estudar pro vestibular, pra mim já seria uma perca de tempo. Falei, não, eu vou, tipo, meu último ano de ensino médio, eu já vou estudar pro vestibular e vamos ver o que é que vai dar. Mas aí, eu comecei e eu vi que, tipo, o vestibular pra medicina, ele exige muito de você. Afinal, é um curso extremamente concorrido. Inclusive, tem muito mineiro na minha cidade, sabia? E os mineiros saem daqui pra fazer faculdade lá. Por quê? Uma curiosidade. Porque assim... Tem menos vagas? Menos pessoas concorrendo? Na verdade, não. Vamos lá. A galera... Isso aí é geografia, né? O ensino aqui no sul, ele é, tipo, melhor. Então, a galera, tipo, tira uma nota mais alta aqui, eles ocupam as vagas daqui, e mesmo assim, a nota da galera é maior que a nota de algumas pessoas lá. Ah, eles vão e ocupam as vagas lá. Ah, tem muito mineiro. Ah, tá, entendi. Inclusive, a última turma, 50% era mineira. Tô te falando sério, os mineiros ali. Os mineiros tá indo mesmo, que bacana. E aí, eu fazia, é... O último ano de ensino médio, tava no pré-vestibular pra medicina. Só que eu falei, poxa, eu não quero mais fazer engenharia. Então, não faz sentido isso aqui. Eu vou sair do ensino médio. Eu tinha... Não, escuta. Eu tinha 17 anos. Eu falei, eu vou sair do ensino médio. Tem uma prova que é, tipo... Ela é como se fosse o Enem, mas o objetivo dela é simplesmente pegar o certificado, entendeu? Pra você formar. É, as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar e tal. O que é esse nome? Se você fizer, se você fizer... Em Seja. Em Seja, eu lembro. E aí, velho, eu falei, quer saber? Eu vou sair do colégio. Eu vou sair do colégio. E eu vou focar só no pré-vestibular pra medicina. Porque, tipo, esse vai ser o ano. Eu tenho esse ano pra passar e pronto. Afinal, velho, o cursinho foi extremamente caro, entendeu? Tipo, meus pais estavam investindo tudo em mim, sabe? Tipo, ah, isso eu tenho que agradecer demais aos meus pais. Principalmente meu pai, ele nunca me deu esforço nenhum pra investir na gente. Tipo, ah, você quer estudar? Você vai estudar, você vai estar no melhor colégio e tal. Você vai estar no melhor cursinho. Agora faça a sua parte. Então, eu me sentia no dever de honrar isso. E aí, eu acabei decidindo sair do ensino médio. Minha mãe não queria que eu saísse. Ela ficava, nossa, você não vai ter terminado o ensino médio. Você vai ter pegado o diploma por uma prova e tal. Tipo, pra ela era vergonhoso isso aí. E aí, eu fui sair sem autorização dela mesmo. Inclusive, sabe aqueles órgãos que... Pô, você não tem noção do que aconteceu. A assistente social do colégio ligou pra ela porque, tipo assim, eu fiz um paranoia que eu não podia pra eu poder sair de lá, entendeu? Porque eu tinha menos de 18 anos. Aí não podia. Não, é, tinha que ser uma autorização dela. É, eu fiz umas coisas e tal. Mas, enfim. Você tem um mês enrolado, hein, Helena? E outra, só podia fazer a prova com 18 anos pra obter o certificado. E eu nem tinha 18 anos. Ou seja, eu tava estudando pro vestibular e eu ainda ia esperar a data pra ter essa prova. E eu tinha que passar nessa prova, tipo, eu passei no vestibular... É, uma chance. Tipo, eu passei no vestibular e não passei nessa prova, eu não entraria na faculdade. Então, não tinha... Nossa, a mãe sabe desse detalhe todo? Não. Nossa, a mãe... Só soube depois, né? Só soube depois. Mas, enfim, deu muito certo. Inclusive, a prova de certificação, eu quase que fechei a prova. Então, foi... Bem, bem inteligente mesmo. Quase que fechei a prova. Nunca eu fechei uma prova na minha vida, né? Nossa, eu suei, viu? E aí eu saí, pô. Falei, não, vou cancelar o ensino médio e aí eu faço a prova e vai dar tudo certo. E aí só foquei no cursinho. Mas, mano, eu estudava pra caramba. Tipo, eu entrava 7h30 da manhã, saía 12 horas e eu fiz cursinho em, tipo, em 4 lugares da minha cidade. Tipo assim, ah, vou fazer todas as matérias. Todas as matérias que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu vou pegar reforço. Aí eu fazia cursinho online também. Era cabuloso. Tipo, não tinha domingo, não tinha feriado. Você pagou um preço mesmo pra você conseguir isso. Nossa, é porque é isso. Tipo, a gente, na maioria das vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente só acaba se acomodando e não fazendo. Já é uma dica pra galera. É, já é uma dica. Inclusive, eu comentei isso, que no meu ano de cursinho, no meu ano preparatório, eu tive vários motivos, várias desculpas pra, tipo assim, ah, não, esse ano tá muito turbulento e tal, eu vou deixar pro próximo ano. Eu fiz, tipo, duas cirurgias, eu fiquei sem andar. Eu fui parar na UTI. Fiquei um tempão. Foi, né, os perrengues. Mas aí, tipo, isso só me motivou. Você acredita? Porque, tipo, eu falei, poxa, velho, não, não é isso que vai, tipo, ah, me desanimar, ah, não vou cursar, vou, tipo, ah, vou entregar o jogo. Não. Eu perdi um tempo porque eu fiquei afastada. Então, eu falei, não, quando voltar eu volto estudando mais. Eu volto, tipo, eu faço valer a pena esse tempo que eu passei parada. E foi isso que eu fiz, velho. Tipo, eu estudava real. Foi um, eu costumo falar que, tipo, quando eu paro pra lembrar de 2019, eu lembro de poucas, de poucos momentos. Tipo, eu lembro eu no cursinho, eu no cursinho, eu estudando em casa, eu surtando, mas valeu a pena. Então, se você quer muito alguma coisa, você, lá no seu inconsciente, você sabe o que você tem que fazer. Você acaba, tipo, às vezes colocando desculpa, não, não vou fazer isso porque tem isso. Tipo, se justificando e, na verdade, você tá se enganando. Eu queria muito passar em medicina na Federal, então o que é que eu tinha que fazer? Estudar muito. Então, tipo, qualquer outra coisa que interferisse nisso, eu teria que eliminar do meu caminho. Ah, festinha, ah, aniversário de não sei quem. Não, tenho que estudar. E foi isso que eu fiz. E aí, inclusive, isso me ajudou até no trabalho que eu faço hoje. Poxa, eu quero ter um resultado massa, eu tenho que estudar. Eu tenho que estar me atualizando. Afinal, o mercado tá sempre se atualizando. Tipo, nada do que eu estudei lá no início. Por exemplo, se eu tivesse continuado só aplicando o que eu aplicava lá no início, eu tava com os mesmos resultados. Aí você já pensou? E eu acho massa que, tipo, na época eu via a galera faturando 100 mil por mês, 50 mil. E eu ficava, poxa, isso é tão distante. E hoje, fazendo isso, eu vejo que, tipo, isso é muito pequeno diante do que eu ainda posso. Tá entendendo? Então, a gente não deve se limitar. Fica aí um insight. Mais um insight pra galera. Não se limite. Estude, corra atrás, faça o que tem que ser feito, que com certeza você vai conseguir. E aí, estudei muito. Passei na faculdade. Inclusive, eu passei em duas faculdades. Ó, que que isso? Eu passei numa particular com bolsa 100% e passei na federal da minha cidade, né? Só que aí fiz a matrícula e tudo. E eu até cogitei conciliar, sabe? Conciliar a faculdade com o que eu faço pra depois, quem sabe, tipo, trancar depois de um período. Mas tudo isso eu não tava fazendo por mim, mas, tipo, pra não causar uma frustração nos meus pais, sabe? Eu até cogitei a ideia de conciliar, mas eu percebi que eu ia... Que eu ia tá, tipo, dividindo a minha energia. Eu nem ia focar 100% na faculdade e nem ia focar 100% no meu trabalho. Aí eu fiquei pensando um dia, eu falei, poxa, você já pensou se eu tento conciliar isso? Aí, tô lá na aula, paro pra ver alguma coisa do meu trabalho. Aí aquela informação, depois ela atuando, eu mate uma pessoa. Tu já pensou? Eu pensei até nisso. Aí eu... Nossa, velho. Que cabuloso, né, cara? Aí eu falei, não, tipo, seria... E outra coisa, eu estaria ocupando uma vaga de uma pessoa que realmente queria, entendeu? Tá ali porque ela gosta de... Aí eu fiquei, poxa, velho, eu ia tá, tipo, me enganando. Muito legal, muito legal esse pensamento. É, eu ia tá me enganando. Primeiro que eu ia tá fazendo algo não por mim, mas pelos meus pais. Eu ia, tipo, não ia tá absorvendo 100% e eu ainda ia tá ocupando a vaga de uma pessoa que, poxa... É muito egoísmo. Então, tipo, já pensou uma pessoa que estudou muito, tanto quanto eu, porque, tipo, a diferença em medicina, tipo, são décimos, centésimos de nota pra galera entrar. E aí eu ia ficar, tipo, poxa, eu vou ocupando uma vaga, depois eu ia sair, não entrava nem eu, nem a pessoa. Então, tipo, seria muito egoísmo da minha parte, entendeu? Não, muito legal esse pensamento. Foi. Nunca é a primeira vez que eu vejo alguém pensar assim. Então, eu vou...